Arnaldo Gravações, Estúdio Móvel, Nazaré do Rio Ó, ó, e J. Mark Doblas Bábio Parambu Eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada, e hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga, eu chego bem perto dela Eu chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mais um sou com a qualidade, vizinho gravações Vizinho gravações, o estourado dos baridões Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de venzinho, ela vem me abraçar É pra paridão, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Fernando Pizarinha Oh, musicão Não digo assim Oh, oh Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Vem gritando Te amo, te amo Olá Meu amigo Silvone Fernandinho dos Tecados Mirador Maranhão Pega descendo Subi na contramão Eu digo assim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Arnaldo Gravações Nazaré, meu velho Carretinho desse estúdio DJ Heimson É equipe alto do Moncó É equipe alto do Moncó Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta quando escuto de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel 105 FM Simão na web L.C.M. Produções As novas gravações DJ Heimson